Olá, minas-san! Tudo bem? E vamos para a nossa aula de aprenda japonês com mangá. Modificando verbos, adjetivos e dês. Adverbios expressam a forma, o tempo e grau ou a extensão de uma ação. Um adverbio sempre precede o verbo que modifica. Micael, o gato, foi atraído para um clube hostess por uma chinchila. Ela busca a companhia e depois desaparece, sendo substituída por uma terrível anfitriã que oferece meia dúzia de aperitivos e oferece serviços especiais por mais de 20 mil ienes. Micael desiste. E a Sorosoro Kairoyo, não, eu estou indo para casa agora. Adverbios modificam os adjetivos. Um adverbio pode modificar um adjetivo, limitar ou qualificar a descrição que se dá. Seu adjetivo, por sua vez, modifica um substantivo dentro da sentença ou fica sozinho no final. O adverbio sempre vem antes do adjetivo modificando, mas normalmente modifica antes. A namorada de Kosuke, Hiroko, convidou para o jantar. Ele quer passar ferro nas suas boas calças. Ele vai pedindo o prestado ferro da senhora. A senhora diz Adverbios modificam outros adverbios. Quando dois adverbios estão juntos, o primeiro é o adverbio modificador para o segundo. Adverbios não mudam de forma para diferentes níveis de polidez. Hoje o médico pediu para Kosuke para organizar uma limpeza geral. O médico olha para ele e retorna a fazer as coisas de casa. Kosuke vai fazer exame físico completo. Kosuke, Okairi nasai. Bem-vindo de volta. Moço, koshikakarimasu. Vai durar mais um pouco. Espero que tenham gostado. Contate suas dúvidas por e-mail. Se você tem alguma dúvida, comente aí abaixo do vídeo. Like se você gostou. Comente também se você gostou. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Siga-nos nas redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram. Se inscreva no canal. Clique na rodinha de entrada. E peça para receber atualizações. Já é minasã, matané minasã.